A nova beta do CarX Street para Android já está disponível e você já pode estar fazendo download aí na sua Google Play Store e dessa vez sem estar usando VPN, porque essa beta ela é global e agora você pode estar baixando aí sem usar VPN. Eu vou deixar o link aqui embaixo do jogo na Google Play Store e caso aí apareça que está incompatível tem outras formas de você baixar o jogo mesmo não sendo compatível com seu telefone. Tem diversos tutoriais aí no canal e eu vou deixar aqui também na descrição esses tutoriais aí de como vocês estarem baixando aí o jogo mesmo sendo um celular incompatível, beleza? Bom galera, como eu disse a beta aí voltou, essa daqui é a nova beta, veio junto com a atualização 8.4, a nova atualização aqui do CarX Street e a gente vai testar ela aqui nesse vídeo, então não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificação. E como vocês podem ver, eu já estou aqui no meu celular Android e está aqui mano, na Google Play Store o jogo já está disponível aí juntamente com a nova atualização aí do jogo que é 8.4. Aqui está as novidades né, a atualização chegou no dia 31 de janeiro né, que chegou essa beta novamente porém como vocês sabem aí eu estava com problemas aí, tive que fazer uma cirurgia e tal aí acabou que não deu para me trazer esse vídeo logo assim que chegou a beta. Mas está aí o novo controle adicionado que é o volante e iluminação do painel, é melhor ali no desempenho ali dos oponentes né, dos clubes, correções e também otimização geral de bugs. Galera, é isso, essa daqui é a nova atualização, está aqui ó o jogo, eu não estou usando VPN nenhuma, beleza? Eu estou aqui na Play Store normal, igual vou deixar o link aí embaixo para vocês também estar baixando o jogo e caso seja incompatível, como eu disse também, tem tutorial aí na descrição também de como você está baixando o jogo mesmo tendo um celular incompatível. Bom galera, eu estou aqui no Redmi Note 9S né, quem sabe aí, quem já acompanha o canal há um tempo, desde a outra beta lá, sabe que esse daqui é o meu Android. Depois eu vou testar também para ver se essa atualização vai funcionar aí no emulador, como vocês sabem tem um bloqueio aí para emulador, eu não sei se vai funcionar, mas não custa nada testar né, depois eu baixo aí no emulador para testar também. Mas aqui, o meu Android, ele tem 6 GB de RAM e o Snapdragon 720G. Bom rapaziada, é um celular antigo aí, mas ele está dando conta aí de rodar jogos ainda assim hoje em dia. E bom, vamos deixar aqui entrando né. Depois que chegou essa beta, eu tinha desinstalado o jogo né, para ver se realmente o jogo tinha voltado aí para o Play Store, então eu desinstalei e acabei baixando de novo, então eu tive que baixar os arquivos aqui tudo novamente Gente, é a primeira vez que eu estou abrindo o jogo aqui para estar jogando depois de eu ter desinstalado e também jogar aqui essa nova beta, eu ainda não testei, vou testar aqui junto com vocês, por isso está demorando em entrar também né, aqui como vocês podem ver 0.8.4 aí, a nova atualização e está aí perguntando questão de idade e tal, vai ficar perguntando aqui as coisas, vai estar um monte de tutorial e tal, Será que tem como entrar na minha conta aqui já? Bora ver, aceitar, beleza, aceitar de novo, bora ver. É, vai ter como eu entrar aqui na minha conta, então eu acho que eu vou entrar na minha conta que a gente fez a nossa série de clubs aqui do canal, para a gente ver né, como é que está a conta e para a gente testar também a minha conta aí oficial aqui do canal. Pronto rapaziada, já está aparecendo aqui as notificações dessa nova atualização né, como a gente viu aí no começo do vídeo lá na Play Store, é a mesma coisa, então vou dar um ok aqui e bora ver se nossa conta vai entrar rapaziada, eu tinha errado assim aqui, eu tive que ir até com um pouco de medo né, de ter perdido minha conta, mas não, consegui não entrar aqui nela e bora ver qual carro que a gente está, se eu não me engano, eu não lembro qual foi o último carro que eu usei aqui nessa conta, mas foi um carro que a gente detunou, ah foi o Miata aí ó, rapaziada, o Miata, eita já está bugando aqui essa atualização hein rapaziada, nossa senhora mano, o jogo já está dando umas crachadas aqui, está com música também, vamos entrar aqui nas configurações, primeira coisa é desativar a música né, que eu não curto muito jogo de carro com música, e também tem a questão dos direitos autorais né, então nem dá para a gente ouvir, aqui nos gráficos, beleza, vou usar aquela configuração padrão né, desliga aqui, desativa também a fumaça, deixa aqui no zero, e aqui a gente coloca no máximo mano, igual eu usava aí, eu testei também na primeira beta aí do jogo para Android, vamos testar nessa segunda aqui agora também, a mesma configuração né, o volante aí, o novo controle e tal, mas é isso rapaziada, bora ver aqui se está desempenhando melhor, é, está dando umas bugadinhas ainda rapaziada, ah agora que eu lembrei mano, a economia de energia do meu celular está ativa né, então acaba segurando um pouquinho o desempenho do celular, e eu também vou ativar aqui o game turbo né, que dá aquele boost aí no celular, então agora sim, bora ver ó, é, agora não está engasgando mais hein rapaziada, bora testar aqui, vamos dar uma volta aqui pelo mapa, spawn aqui na cidade né, e olha o som aqui do nosso Miata hein, caramba mano, esse Miata aqui é um dos carros mais bonitos que eu já fiz aqui dentro do jogo, pelo menos na minha opinião eu gostei demais dele, ficou bem bonitinho, e gostei muito mano, gostei muito mesmo desse Miatinha, dá para ver aqui que não está rodando a 30 fps, deve estar aí uns 25, ou 20, sei lá, aí vai ter notificação toda hora né, acabei de instalar o jogo novamente, mas está dando para andar aqui pela cidade mano, vou aumentar aqui a sensibilidade do controle, do, é, sensibilidade do controle né, de você virar a tela aqui e ficar mais sensível, que eu já acostumei com a sensibilidade aqui no máximo, e eu tenho mais controle do carro assim, e cara, está rodando, cara, está rodando bem melhor do que estava rodando na outra beta hein, na outra beta a gente não conseguia nem andar aqui no meio da cidade, e a gente está andando, pelo menos por enquanto né, vamos ver se vai dar uma escraxada aí, deve estar, sei lá, não tem como a gente ver o FPS né, poderia ter essa opção aqui dentro do jogo, mas eu acredito que esteja a 25 por aí, não está bugando, mas também não está liso né, mas está rodando melhor do que na outra beta hein rapaziada, nossa senhora, vamos soltar um nitro aqui ó, se a gente pegar altas velocidades, claro que o FPS vai descer mais ainda né, teve muitas atualizações aqui, teve muitas correções né, e otimização, dá para ver que está melhor que antes, mas também não está perfeita, ainda tem que otimizar mais o jogo, tem que melhorar mais aí para Android né, e eu quero saber de vocês aí rapaziada, vocês aí vão atualizar, vocês aí já atualizaram né, comenta aqui se está melhor do que na outra beta, ou se está pior mano, se o celular está rodando, ou se ainda está dando que ele é incompatível mesmo, mesmo sendo um celular forte, eu vi que muita gente aí tem celular super potente, e ainda assim está dando incompatível, e é principalmente os celulares da Samsung mano, está tendo esse probleminha aí, com os celulares da Samsung, está dando que é incompatível, S20, S21 FE, mano, eu vi muita gente comentando isso, o jogo está tendo esses problemas né, com os celulares da Samsung, como eles disseram na última beta, e eu acredito que daí deve ser resolvido, nas próximas atualizações aqui do jogo, não foi resolvido nessa né, porque eu ainda vi gente comentando aqui nos meus vídeos, falando que chegou a nova beta aqui do jogo, e que ainda assim não conseguia instalar no S20 FE, no S21 também, estava dando incompatível, enfim, vamos ver aqui na corrida, ver se vai travar, é, dá para ver que está travando demais mano, eu acho que a gente vai ter que, dar uma diminuída aqui nesse gráfico, vamos deixar aqui, no 3, a metade, beleza, perfeito, bora ver mano, nossa senhora, é, está rodando melhor agora, se eu abaixar mais vai ficar melhor né, mas aí vai ficar com gráfico muito feio, apesar de eu estar gravando por outro celular né, não vai dar para perceber tanto assim, um gráfico feio, mas assim já está bom, acho que dá para jogar ainda, dá para me fazer as corridas de clube aqui, nessa minha conta, e voltar a farmar grana com ela, quem sabe quando chegar um novo clube, a gente ter grana aí já, para comprar um novo carro, dá para jogar rapaziada, agora o jogo está jogável, aqui no Android né, pelo menos para mim, aqui com o Snapdragon 720G, claro, que, não é todo o celular que vai rodar, igual o meu está rodando aqui agora, o meu celular é um celular bem antigo, como eu disse, mas ele tem um processador bom, e até hoje ele está, funcionando normal mano, está funcionando de boa aí, e como vocês sabem, o KX Street não é um jogo nada leve, é um jogo super pesado, e o meu celular está chorando aqui, para rodar daqui a pouco, provavelmente né, se eu jogar aqui 10, 15 minutos, o celular vai esquentar bastante, e o desempenho vai cair muito, mas por enquanto, está jogável galera, não está, o FPS não está liso, não está rodando liso, olha o bugzinho aqui no chão, padrão igual acontecia lá no iPhone, mas, dá para jogar, dá para fazer as corridas aqui, dá para farmar, é só diminuir mais o gráfico, que vai ficar mais jogável ainda, bom, eu gostei pelo menos aqui, dessa nova beta aqui, dessa nova atualização aqui, do KX Street, está melhor que antes hein rapaziada, está bem melhor que antes, vamos finalizar aqui ó, correndo aqui sem dificuldades né, quando a gente chega em uma alta velocidade, o jogo ele fica um pouquinho mais travado, eu fico imaginando aqui, se eu pegar o GTR hein, galera, comenta aqui, se vocês querem que eu faça um teste aqui, com o GTR na cidade mano, vocês sabem, na cidade é bem travada, e eu passar aqui em alta velocidade, para ver se vai dar aquela crachada, igual o crachou na outra beta, que o jogo chegava até fechar, o jogo não renderizava nada, eu quero fazer esse teste aí novamente, comenta aqui se vocês querem né, que eu pego o GTR aqui nessa conta, e mano, a gente sai acelerando aqui, pega uns 300 por hora aqui, para ver como é que vai, o jogo vai renderizar as coisas aqui no Android, vocês sabem aí que tem muita dificuldade né, o jogo interna renderizando as coisas em alta velocidade, mas eu quero fazer agora esse teste, nessa nova atualização, para ver se foi resolvido, aqui ó, estou em 120 por hora mano, nem o show está renderizando, renderizando, imagina quando a gente tiver 300, eu acho que o jogo vai fechar aí de novo, vai rapaziada, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido aí, baixar essa nova beta aí, do KX Street para Android, já está disponível, como eu disse, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e comenta aqui também, os testes que vocês querem que eu faça aqui, dessa nova beta aqui do KX Street. e comenta aqui,